Salve galera, estamos aqui, finalizando o treino na praia, Antony, Álvaro e David, fala um pouquinho aí do que vem aí a programação nossa, sub-19 e sub-21, Antony, fica à vontade. Rapaziada, vamos que vamos, a competição já vai ser logo aí no domingo. Não, domingo não, domingo já começa a campeonato. Já começa já. Então, vamos agora trabalhar, treino. Amistoso. Amistoso no domingo. Aonde? No Barradão. Vamos aí rapaziada, vamos colaborar aí, vamos treinar. Todo mundo, chegar no treino, pode ficar organizado, compacto e é isso, a gente chega firme e forte contra qualquer um que me dá. Álvaro. Pra você pegar aí com a competição, você... Você aqui é o nome, Álvaro? 0-2. David. 0-3. Antony. 0-3. Velho, domingo amistoso no Barradão. Quem não participar, tá fora do time. Porque pra mim já é jogo. É isso, pessoal? Sim, sim. O jogo já começa no domingo já. Comecei já. Então, se por acaso alguém tava desanimado, a oportunidade é essa, né? Sim. Fala aí, Antony, se você estiver conversando comigo. A sorte tá lançada, pessoal. Agora só vocês agora, mostrarem que vocês querem... Você concorda que quem não for domingo tá fora? Sim. Não tem nada a ver com o dinheiro, não. É isso? Todo mundo. Exatamente. Compromisso, a palavra é certo. Então, valeu, dá um salve aí, galera. Valeu, rapaziada. Tudo junto. Valeu. Tchau.